O cara amarradão mexendo no celular O cara amarradão mexendo no celular O cara amarradão mexendo no celular e fala de um maluco tá só porra acelerando muito caralho morreu é rapaziada nossa visão monstro aí é do campo tá de parabéns aí eu fui para das vezes a gente tava aqui nas entregas por conta o juiz fazer as contas na porra a gente ficou moto tava aqui nas entregas por marquinhos passou aqui subindo o pole e hoje boy aqui senão de balança e ela tá com ela tá com coisa de atacar por geral não dá sem rolar dias é para atacar ela tá para atacar de bola e bota foi o outro rapaz da vizinha ele passou aqui naquele viu é necessário ele viu ele viu a galha ó a rapaziada pegou na rapaziada e esse é venenosa em a cabeça quando é em forma de seta que é venenosa não é chate quando é forma bolinha de piroquinha não é venenosa quando forma de seta é venenosa não é o risco é de rádio não sei que me ensinou porra tu tá pegando toda errada aí playboy caralho vai morrer quando tem quatro ventas não quando tem quatro ventas é zoado agora vai ai pegou é isso não mano agora vai é só chamar o mano que peguei leva lá para casa não sabe nem onde é a casa da bichinha tirando do meio da rua para o carro não passar já tá bom E aí eu tomei um tiro é agora tomou um tiro? ah viado, toda hora você toma susto mano pega aí meu amigo eu acho que você deve alguém mano, não é possível você deve alguém, não deve? falar que você esperar pode ter certeza tem uma galera que deve, deve pensão tá ligado chat? alguém no chat deve pensão? achei que tinha sido mais grave porra aí foi maldade hein aí foi maldade o maribondo me picou bem aqui na minha perna tá doendo pra c****** ai 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 ficou porra nenhuma tá fazendo show meu não, não, aperta não ele tá aí dentro? não, eu vi ele grudado na calça porra nenhuma é venenoso vai morrer, vai morrer ai meu deus não dá nem pra subir porque a perna é muito grossa narre ele que deus não dá nem pra subir não dá nem pra subir não dá nem pra subir Foda. Ai, ué, tia. Tá vendo um cachorro. Novo Sambi. Valeu, mano, Sambi aí, Daniel. Caraca, Sambi, dá uma mochila no chão, Sambi. Será que o cara não sentiu que caiu uma mochila? Eu não pego uma mochila assim, não, mano. Vai cair uma bomba. Olha aí, irmão. Obrigado. É pesado, hein. Pô, família, não tem? Não tem ninguém, mano. Valeu, Doritos. Vai melhor parar ali pra poder dar uma olhada ver o que tem aqui dentro. Curioso. Se tiver algum celular aqui, a gente devolve, né? Um espelhinho, espelhinho laranja clássico, cartão da caixa, guarda-chuva. Tem cartão, velho. É de mulher, ó. Tomara que tenha algum telefone aqui dentro. É de mulher. Mulher gritando, eu achei a mochila. Como foi, cara? Tava lá no chão, lá, mano. Não, tu tá molhando, revichando minha mochila. Pra ver se tinha alguma coisa pra entregar. Calma, cara. Tava pegando nada, não. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, não tava pegando nada, não. Tá bom? Tava no chão, pô. Eu tenho gravado. Deixei não, cara. Eu passei ali. Eu pensei que tinha alguma coisa pra poder entregar. Pode ficar tranquilo. Não ia pegar nada, não. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Fica com Deus aí, irmão. É, mulher ignorante, velho. Com certeza tava naquele... Naquele baú ali, ó. Aquela caça de... Botou a mochila ali. Aquela caça de feira ali. Por isso, a cobra. Tomara que cobra de você então, porra. É, mulher ignorante, velho. Orixá cobra. Eu lá quero saber quem cobra, pô. Tô devolvendo. Vendo se tem alguma coisa pra devolver. A mulher tá falando mesmo. Vai se ferrar, pô. Tá bom? Dá um cara aí, ó. Parece que é maluco. Orixá vai te cobrar, hein. Tá bom? Tá bom. Olha ele roscou aí, velho. Roscou? Humilde. Quer ajuda pra tirar aí? Vai sair dele. Porra aí é foda, mano. Olha o tamanho do pônico e maluco que arrebentou. Puxa ele pra cá. Puxa ele pra cá. Aham. Puxa ele pra cá. É um pônico gigante. Vai sair daqui, você tá com a cor. É o pônico. No pão, né. Deixa eu ver. Cuidado, é o pão, né. Aí. um cone desse é caro depois eles colocam lá que porra é essa? ele tá fazendo autoescola é a prova da autoescola essa vai pro X-Racing track day muito top aqui é pra você que nunca pegou track day aqui é pra você conhecer os limites é só os carrão aí andei tirando algumas dicas ali com o pessoal e eles disseram o seguinte aumenta as livras do pneu e aí mandaram colocar 50 na frente e 60 atrás aí eu me mandaram colocar 50 na frente e 60 atrás aí eu terei ali as livras e vamos pegar mais um pouco aí de volta no track day aí sim ó já comecei a usar o freio eu tô pegando a minicupa que tava atrás de mim esse carrinho dele é maneirão o sandero rs caralho cê tá doido caralho aí morou o pneu e aí e aí e aí você me bota 50 mano 50 libras do pneu de puta que mano pneu de ser 30 35 no máximo ele me bota 60 ele me bota 60 da porra o cara que falou isso aí pra ele é mó troll mano cê tá doido é é é galera nossa senhora cê tá doido olha isso pneuzão remolde já era o pneu caralho caralho pode ser que tenha pegado alguma coisa foi certeza foi sim não sei ai comeu bonito ó estourou bonito ai na moral já fui fazer entrega eu fui já correr atrás de mim cachorro o famoso caramelo né mas ai mano peru foda velho os bichos responde mole toma mano eu acho que não é aqui não mano eu acho que não é aqui não ah daquele jeito homem homem aranha tu vai cair daí mano é já tá acostumado é eu tô te gravando eu tô te filmando manda um mensagem pro jade pode dizer manda teu salve jade te amo beijo tss opa tamo junto tu tem internet instagram é miranha do sinal miranha do sinal o nome do meu canal é timonamidia timonamidia beleza tamo junto é isso aí mano obrigado boa sorte pelo teu trabalho cuidado pra tu não cair nessas telhas imagina cuidado miranha do sinal nome bom salve pro jane eu me era um cenário obrigado E aí o Maranhão a luga brava hein hoje esses cachorro essa vai para o ex-race mano diretamente de Brasília city vou montar na moto, mano eita não deixa eu montar não véi deixa eu montar primeiro chegou com a caramelo chegou com a caramelo, caramelo onde este? Preparados mano tô nervoso, não sei se eu vou reto é agora dois caramelo onde este? eita carai vou cair, vou cair é um de cada lado sai frente, sai frente ai família, achei que eu ia cair véi era um de cada mano não sei nem para onde esta entrega aqui nem olhei ahahahahah a doideira desses caras, olha para ai pensei que estava de bicicleta viada vou botar no youtube vou botar no youtube véi o que é isso que chegou? olha joel joel matador de porco só de aviso foi gravado não desce ai desce ai eu gravei tudo seo cusão jogou o carro para cima de mim lá ta escrito o pare, não sabe dirigir não comprar habilitação seu lixo você ta certo ou você mano? o cara jogou o carro em cima de mim lá no pare lá, e agora quer ficar futão ainda é só fazer, nem fazer nada mas Agora vou levar isso aqui na polícia Vamos ver quem que tá o céu Cara maldito Porra Vai levar na polícia Ele batendo num carro Vai levar na polícia Ele vai pegar o retrovisor do cara Tá fora Ih, mano, é porrada de chumbrana ali, ó Caralho Vou prender os dois Vou prender os dois Vou prender os dois O que que foi aí, mano? Vou prender os dois O maluco não foi covarde não De laranja Não foi covarde Porra, é essa, mano? Olha só Não, 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 não Não, não. Não, não. Como assim, mano? Meu Deus! Eita, que delícia! 21 não como, vem daquele esquema! 21 não como, vem daquele esquema! Olha o escoço, escoço! Olha o ferroite, a grandeira cara vai lá pra lá! Não sei cara, a escada foi lá atrás que eles Bateu nos carros foi? É, bateu nesse carro aí Tá bêbado? Tá, tá bêbado Mas não precisa disso não Não precisa não, ele correu Tá errado Tá errado Tchau 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 Tchau